Muitos conteúdos também no canal do YouTube, na fanpage, no Instagram, conteúdos inéditos todos os dias para você no Store, e o Alcash, todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição desse nosso encontro UAU de hoje. Foi maravilhoso estar aqui junto com você. A gente se vê semana que vem com um encontro UAU especial, porque vai ser a aula 1, o módulo 1 do treinamento de Strava, a sua mensagem. Beijos e até lá! Tchau! E o mundo na pandemia, gente? Pós-pandemia ou felicidade? Ainda estamos nela, né? Online. Como são os treinamentos? Online. E as reuniões de alinhamento? Online. E tudo aquilo que era presencial? Online. Ou remotamente? Que é o quê? Online. Você escolhe a palavra aí. Online, família. Hoje, a liderança e a gestão é feita online. Você precisa saber motivar, engajar, trazer sua equipe perto de você e manter a saúde dela. Online. Dá treinamento e desenvolvimento comportamental, técnico, online. Esse treinamento, por exemplo, que eu estou ensinando lá para o pessoal da Sandoza, eu sempre faço o contraponto. Se fosse presencial, como que seria? E online, como que a gente faz? Olha, vamos analisar aqui o meu comportamento online? O que eu estou fazendo? E se fosse presencial, como que eu faria? Inclusive, o curso efeitual, a formação efeitual, sim, é uma formação, tá bom? É mais que um curso, porque é muito completa. Ela é 100% online e eu sempre vou fazer nesse contraponto, para que você possa ter um efeitual falando diante de qualquer público. Mas hoje, família, é online. E se você não consegue fazer um treinamento UAU online, você precisa. Você precisa. Você sabe por quê? Porque existe um mundo de oportunidades para isso. Palestras online. Mas não é uma palestra de conteúdo, é uma palestra de transformação, de gerar valor. Existe um mundo de oportunidades para você. Você está pronto? Fala a verdade. Coloca aí. Estou pronto. Pó vem quente que eu estou fervendo. Preciso me preparar. Estou perdendo oportunidades. Chega de perder oportunidades. E daí? Como é que você está? Eu vou fazer um quiz UAU com você. Quiz? O que é um quiz? O quiz é uma técnica que eu ensino dentro do método efeitual, que ao invés de você trazer todo o treinamento de uma vez, você traz em forma de perguntas e o público interage. Então, eu quero ver seu comentário aqui na tela. Quanto você imagina que uma empresa gastou em 2020 com treinamentos e palestras online? Deixa eu te explicar de onde veio esse quiz. Eu estava montando esse treinamento hoje de manhã. E aí, eu mandei uma mensagem para a diretora de RH de uma empresa, que é nossa cliente da UAU. E eu falei, olha, vou dar um treinamento assim assado. Gostaria, se você puder, contribuir a uma informação sigilosa. Eu não vou abrir qual é a empresa, mas eu gostaria que você partilhasse comigo. Então, para você ter uma ideia, é uma informação quentíssima, tá bom? Quanto você imagina que uma empresa gastou em 2020 com treinamentos e palestras online? Estamos em 2021. O dia que eu estou fazendo essa live com você é dia 15 de março de 2021. Quanto? Quanto você imagina, tá bom? Treinamentos técnicos, treinamentos emocionais, para ajudar todo mundo a passar pela loucura que foi em 2020. Palestras. Então, tinha algo mais curto ali de uma hora, 40 minutos, 45. Treinamentos comportamentais, liderança, vários. Opção A, 70 mil reais. Opção B, 140 mil reais. Opção C, 400 mil reais. Opção D, 700 mil reais. Coloca aqui no chat que eu quero ver. Quero ver se alguém vai acertar. Pasmem. 700 mil reais. Não venha me dizer que o mercado de treinamento e desenvolvimento diminuiu. Presencial, zero praticamente. Online, explodiu. E você sabe o que é mais uau disso tudo? O mais uau disso tudo é? As empresas, se esses treinamentos fossem presenciais, com 700 mil reais, sei lá, ela teria dado 10 treinamentos. Por quê? Porque tem o custo de um consultor, tem o custo de levar a equipe até o lugar, a equipe mora fora, tem que trazer. Enfim, online, não. Só que a estratégia de você dar um treinamento uau online, tem muitas diferenças, tem similaridades? Tem. Mas tem muitas diferenças de você fazer isso no presencial. Não é porque uma pessoa arrasa no treinamento presencial que ela vai arrasar no online. Não é. E vice-versa também é verdadeiro. Tá bom? Tenha isso em mente. Uma entrevista que eu fiz com o Carlos Júnior, ele vai se apresentar. O vídeo acho que tem três minutos, nem isso. Tá bom? Pra você assistir e analisar. Porque uma coisa, só eu falar e mostrar texto de que o treinamento online é uau. Mas eu quero que você ouça o Carlos Júnior. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar. Você aqui, viu? De verdade. Nossa, a alegria é toda minha. Você sabe o quanto eu sou seu fã. E a recíproca, e não é nenhuma rasgação de seda. Gente, dá pra ouvir o áudio dele? Dá pra ouvir, Ju? Fala pra mim se dá pra ouvir o áudio do vídeo. Também ouvi falar muito de você antes da gente ter tido a oportunidade de trabalhar juntinhos naquele evento. Porque até hoje o pessoal me pergunta quando que a Gi volta. Vamos começar? Vamos falar um pouquinho desse evento. Como é que foi que a gente se conheceu? Porque foi super recente, inclusive. Conta o que é que você faz de verdade. Conta a empresa que você trabalha, que é uma empresa que eu amo, admiro, e tenho uma grande honra em poder contribuir. E no meu coração, ela tá aqui do lado esquerdo do peito. É a Elevadores Atlas Schindler, empresa suíça de mobilidade vertical, urbana, elevadores, escadas, esteiras, aí Brasil afora. Quase 5.500 colaboradores. Eu sou diretor de pessoas. Como você disse, estou há 23 anos na empresa. Vocês estão olhando para um homem que é realizado em termos do lugar que escolheu. Gente, olha a honra, tá? O diretor de recursos humanos de uma grande empresa. E é uma empresa muito ética, muito verdadeira, muito transparente, que cuida das pessoas. Olha, eu presto serviço para a Schindler, eu nem me lembro o ano, sei lá, acho que desde 2008, por aí. 2007. Nossa, o Júnior é bom com data. 2007, o Júnior falou. A gente, eu ouvia muito falar da Gi, ela faz um trabalho bastante grande. A gente tem uma fábrica em Londrina, né? Uma não, a nossa fábrica, tem a honra de ser em Londrina. Ela começou a precisar de serviço na fábrica, começou a circular dentro da Schindler a possibilidade de, poxa, como é que a gente se reinventa no meio da maior crise, da crise mais aguda da nossa cidade. Ninguém que está aqui passou por alguma coisa tão séria, tão violenta, tão difícil como essa que a gente passou. Está passando, na verdade. Quem me dera poder falar, passou. Então, a gente teve uma primeira conversa e a gente já se apaixonou. Eu falei um pouco das dores ali, do que a gente estava vivendo, de todo mundo. Acho que a gente já tinha aí uns três, quatro meses, né? De pandemia, todo mundo isolado. A gente está perdendo a conexão. E aí, uma das dores que eu trouxe, poxa, a gente está perdendo a conexão com as pessoas. Os gestores estão perdendo a conexão com os líderes. Como é que a gente faz para a gente reconectar, conectar as pessoas? Como é que a gente faz esses gestores, né? Num negócio que é hipercapilarizado, 150 postos, Brasil afora, e de vista, literalmente, ao Chuí. Como é que a gente se reconecta a esses gestores de linha aos seus técnicos? Então, contei um pouco do que estava acontecendo. Ela falou, bom, já entendi. E daí, acho que foi, poxa, acho que foi sete dias. A gente já pôs o programa em pé. Fizamos aí numa sala, acho que tinham quase 200 pessoas, né? De gestores Brasil afora. Tinha bastante gente, assim, não dá para explicar a energia que essa profissional que está aí, ela consegue gerar mesmo virtualmente. Eu entrava, eu começava a olhar os comentários aqui do lado. A gente é inacreditável. Ela fazia uma pergunta, a galera respondia e reagia e pedia mais. Então, foi um tremendo programa de como a gente reconecta num ambiente híbrido, no caso, virtual, e que eles têm que estar em campo, como é que a gente reconecta corações e mentes aí, nesse processo tão difícil. A Ju abriu meu áudio. Show. Então, olha só.